Olá pessoas, e olha que a gente lhe parece hoje Aventuras com bichinhos fofinhos e lindinhos Que sejam muito que Bela e Chico Bom, essa coisinha ali tá aqui azulzinha Muito bonita, sim, é um peliquito E essa coisinha amarelinha que tem essa colelação na palica É a Bela É a Bela Tá falando de gão Enfim Ela é a Bela Eles são bem docinhos Chico É Chico, tá Chico, essa coisinha aqui Só está de olho nos Chicos E Bela Hum, fogado Olha Chico Ele tá levando Por que eu não mandei ele pegar o Chico e Bela Olha isso, gente Ele tá bem loucão Olha lá Eita Eita Eu protegerei vocês até o fim Eita, porra Eita, desculpa Fala, Valência, são bem-vindos ao meu canal, então Bridgica, eu não falei isso Não Eu vou te achar E você não vai conseguir pegar a Chico e Bela Não, não tá aqui também Achei Tá lá O que você acha que vai conseguir se esconder o bichinho Ah, meu Deus Ah, socorro O que você tá fazendo O que você tá fazendo, mamis Protegendo vocês de serem atacados por um felino Muito fofo Hum, ele não tá aqui Eita Achei você Ah, ah, ah Meu filho Não vai conseguir se esconder Ih, eu sei que você tá aí Eita, achei É Tu não é tudo preto não Pra esconder no escuro Ih, ah, ah, ah Ih, ah Você faz bagunça demais, menino O que é isso? Eita, porra Eita Ah, achei você safadinho Meu Deus Tá, tá parecendo Five Nights O que é isso? Tipo, Five Nights novo Moderno, né Por quê? Sabe por quê? Por quê? Porque eu tenho que proteger todas as coisinhas pequeninas e inofensivas De uma coisa grande, peluda, com garras e dentes muito afiados Isso não é difícil Só que não é muito difícil Só que não Ah, deixa eu ver Trinta vezes Chico Onde você está? Você tá aí Olha ali Olha esse Chico Oh, Chico Vamos ver se ele vem Eita, vem Peguei Peguei Agora vamos acostumar você com o Chico e Bela Você não está lá Gente, não se preocupe Porque ela não está meio lente Ela já perdeu a unha Sabe? Porque ela está com esses caroços no bico e no pé Se vocês querem mais vídeos como esse Coloquem aí nos comentários Tipo, loucuras com bichinhos Mais coutos do mundo Yey Então Oi pessoas Esse aqui é o episódio 1 E vou... Oh não Tinha coisa dela Oh, o Chico Se tiveram fazer alguma coisa engraçada Yey Estou avisando que vai acontecer Muitas paradas legais no canal Então Beijo Tchau, tchau Tchau Beleza 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 Beleza